Música Voltamos rapidinho aos comerciais e temos uma pergunta de uma mãe aqui, doutora Janaína. Meu filho tem alergia a leite, soja, ovo e glúten. Tem dois anos de idade e está em dieta desde os três meses. Creio que ele está curado do leite e só tem intolerância, mas tem um medo de introdução. Como iniciá-la? Então, como eu disse no bloco passado, a introdução alimentar tem que ser feita de maneira supervisionada pelo profissional e pela família. Isso que ela está perguntando aí é o teste de provocação oral. É depois que a gente suspende o alimento da vida da criança e a gente vai tentar recolocar esse alimento novamente na vida da criança para poder ver se ela já consegue comer sem reação. Isso tem como ser feito em casa. Só ela procurar um profissional responsável que vai orientar ela direitinho para poder fazer isso. Vai orientar ela quais os riscos, o que ela tem que observar e o que ela tem que fazer em caso de reação. Essas introduções alimentares de teste de provocação oral, elas são feitas com pequenas quantidades do alérgico, entendeu? Então é tudo muito caracterizado para esse tipo de introdução. E quanto mais rápido então ela fizer essa teste de provocação oral, mais chance criança tem de aceitar esse alimento. Então eu acho que mesmo com medo, ela procurando um profissional, ela tem que fazer essa provocação do alimento que estava excluído. Tem outra pergunta de uma mamãe aqui. Meu filho tem 9 meses e quando ingere qualquer coisa com leite, vomita e fica cheio de bolinhas vermelhas. A pediatra disse que é alergia ao leite e pediu para dar leite de soja, mas ele não aceita. Tem outro tipo de leite que eu possa oferecer? Então, a criança faz vômito, que é o órgão choque do trato gastrointestinal, faz dermatite, que são as bolinhas na pele. É um quadro clínico bem suspeito de alergia à proteína do leite da vaca. Foi bem orientado à exclusão. O leite de soja é uma opção a princípio para poder a gente tentar fazer, mas existem inúmeras outras opções. Se a criança, ela pode tomar leite de arroz, tem o Nova Mil Rice, que é uma proteína do arroz que tem agora, que é uma fórmula infantil. Existem as fórmulas hidrolisadas, as parcialmente hidrolisadas e as totalmente hidrolisadas. Então, existem outros leites que ela pode fazer e existem algumas coisas que a gente pode misturar no leite também para as crianças aceitarem melhor. Para ter um gostinho, né? Isso, exatamente. Por exemplo, o Vitalon, ele é isento de proteína do leite e ele tem vários sabores. Então, ele ajuda bastante a criança e com nove meses a criança já pode usar, porque ela já consegue digerir esse carboidrato. E existem... a gente pode fazer uma madeira com fruta, que também dá uma camuflada nesse gosto do leite diferente. Então, a gente tem várias maneiras dela tentar fazer com que ele aceite esse leitinho de soja, para poder tentar fazer essa exclusão, ele melhorar, estabilizar a alergia e depois fazer o teste de provocação de novo para fazer o diagnóstico. É normal ter reação à fruta? Então, não é muito comum, né? Na verdade, a grande maioria das alergias alimentares em crianças, elas são a proteína do leite da vaca. Mas existem crianças que são alérgicas às frutas, sim. E hoje em dia, a banana, por exemplo, na minha prática clínica, eu tenho visto muitas crianças alérgicas às bananas. Logo a banana? Logo a banana, que é um alimento tão fácil, um alimento tão gostoso e que geralmente a gente começa a introdução alimentar. E eu continuo começando, porque eu ainda acho que é um alimento muito tranquilo da criança aceitar. Só que eu tenho visto as crianças fazerem muita alergia à banana. Então, acho que a gente tem que ficar bem de olho nisso. Inclusive, ela já faz parte do meu rol de primeiro pedido de IGE. Eu já incluí ela, porque ele tem visto muito resultado positivo. Que incrível, né? É uma surpresa, a banana. Papinha, pode fazer na mesma panela que cozinha para a família toda? Então, na verdade, isso daí são as crianças que são alérgicas de maneira importante, né? A proteína do leite da vaca, que reagem aos traços de leite. O que a gente tem que colocar na nossa cabeça é o seguinte. O plástico, ele não descontamina. O vidro, ele descontamina. Então, na dúvida, a gente pega uma panela separada se a criança reage a traços de leite. Se a criança não reage, não precisa. E aí faz a comidinha da criança numa panela separada que seja feita só por ela. E aí tem que isolar vários outros utensílios dentro de casa também, quando a criança reage aos traços de leite. Um utensílio muito importante que a mãe deve prestar muita atenção é o liquidificador. Que geralmente ele é de plástico e o plástico não descontamina. E é geralmente onde bate leite, bolo, pudim, essas coisas. Então, ou a mãe compra um copo de liquidificador de vidro, que ele se descontamina na lavagem normal. Ou ela compra dois copos. Um fica para o bebê só para bater o leitinho dele e o outro fica para fazer as coisas de casa. A fórmula pode ser aproveitada na realização de bolo, mingau para a criança? Sim. A fórmula que der certo para a criança e que a gente identificar como fórmula de tratamento daquele momento, a mãe pode usar para poder fazer qualquer alimento dentro de casa. Mesmo porque a gente tem vários outros utensílios. A gente tem leite de arroz para poder fazer as coisas. Tem leite de coco para a gente poder fazer as coisas. Mas se ela quiser utilizar a fórmula infantil que a criança está fazendo naquele momento, não tem problema nenhum. É até muito seguro a gente fazer isso, porque não precisa testar outro alimento para poder fazer as coisas. Muito obrigada, Ana Jannaíno. Tudo bem. Suas orientações sempre importantes e acredito que ajudam as mamães do outro lado aí. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Mas durante a semana aí vai passar o programa e todo domingo tem um programa diferente. Um beijo e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.